E aí meu povo, bem-vindo ao meu detonado de Darksiders 3. Beleza, começar. Pegando aqui o artefato angelical, vamos pro lado de fora, aqui pra esquerda. Tem um escolhido aqui, o Brutamontes. Vou te validar com ele, primeiro desse aqui. Tá esse engraçadinho. Tem um item aqui, tem outro item bem aqui. Morreu o outro, morreu. Beleza. Aqui rapidinho. Mas só mais esse inimigo aqui em cima. Mais um item aqui do lado. Aqui, vamos parar. E descer aqui direto. Aqui tem um fado demoníaco. Aqui tem mais um item e o vigésimo sobrevivente. Ah, não sai sobrevivente. Opa. Não é ela mesmo. Corre senão tu vai morrer. Que onda que ela travou. Beleza. Beleza. O tamanho é bem fácil. Tem uns golpezinhos. Tem um ataque, tipo um combo. Ele tem um pulinho e... Oh, qual é o outro dele? E uma pedra que ele tira do chão e joga na gente. Descreve em baixo. Provaço. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. No caminho mais. Não saiba. Não saiba. O que é, no caminho mais. É, no caminho mais. Obrigado seu moço, você é um queridão Hum, mas também ano 10 anos foi difícil Beleza, já era pro escolhido Brutamontes Quero 3 itens, pronto Ah, eu senti isso Pura Hatred Brutando Como uma estrelas invisível Ah, eu fui mergulhoso Estimulado Beleza, artefato angelical Aqui vamos pra direita Eu até acho que, como eu morri um pouquinho mais na frente Um pouquinho mais na frente não Um pouquinho lá atrás, ah não, corri então Antes Então os carinha que tava aqui não estão mais Beleza, agora aqui essa porra tá se movendo Oh, não deu Tem que esperar o próximo Acho que eu podia subir aqui, é, vacilei Não vai dar não Não vai dar não Peraí, Jesus, calma aqui Hum, quieto não foi Beleza, vou passar por aqui Beleza, esse bicho aqui vai abrir duas portas Um leva pra Pro anexo de perfuração E o outro pra gente que é imerso Ou é o pico do demônio, não lembro Isso aqui pra cá tem um pedestal Beleza Vamos Vou matar logo Rapaz, mas que moleza Adiantado, adiantado demais Adiantado, adiantado demais Tem um Lurcher Aqui sim, mas tem outro Tem um Lurcher No Lurcher Tem um Lurcher Descubra Um Lurcher Um Lurcher Dois Um Lurcher Eu recomendo evitá-lo. Por que? Se eu puder ser sangue, o que bruxa dentro não é parte da sua missão. Interessante. Tem uns itens aqui, vou pegar depois. Deixem-o na refinaria. Beleza, provisão pequena. Vai ter mais um desafio. Não esquece de ficar usando a força abismal. O furacão não sugar a gente. Espero ele se afastar. Aqui muda para o... Aí tu não vai dar tempo. Não vai dar tempo não. Esperar. Bom que ele vai parar bem aqui. Aí só uma porrada leva. A gente vai bater e usar o Stase para travar ele e ir para o outro portão. A gente vai bater e usar o Stase para travar ele e ir para o outro portão. O cacete. Só tem uma chance e eu não segurei o botão na hora certa. O que custa essa? O que custa essa? Cefador de almas. O que custa essa? Uh, um milhão. Um milhão. Um milhão. Ok, agora a gente corre direto. Vou acertar isso aqui, vou abrir esse e o de baixo de volta Acerto isso aqui, vai despejar bastante álcool, combustível, sei lá que era o Zen Ele toca fogo Se inscreva no canal. Você ouviu? Eu ouvi apenas que um monstro morreu. Talvez, ou talvez o universo tenha muito mais mistério do que eu nunca imaginei. O que isso significa, mistress? Eu detesto a filosofia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira vez que a gente viu aquele furacão, aqui tem um artefato angelical e mais vestido incandescente. O cabelo parece que ela está andando meio torta, se bem que ela está com uma arma na cintura, mas não está encostado. Encostado é que eu digo assim mesmo, na pele. Aqui vai para a extremidade sul. Aqui na igreja a gente tem aquele cara que leva para frente agora orgulho. Aqui ele vai avisar que daqui segue em frente, não vai poder voltar para as outras áreas, então se ficar faltando alguma coisa, essa é a hora de buscar. Se você está prestes a entrar no ato final, não será possível voltar a combate de chefe não finalizados. O que é o nome dele? Os Escolhidos. O Abrax. E o... é o nome dele? Senhor dos Abismos. O que é o que é? Aquele que eu não... quase usei, é fúria. Força. Não é necessário, mas eu quase usei esse bicho mesmo. Acho que é por causa que é meio chate na briga ficar mudando até achar o que quer Dando orgulho, vamos lá O orgulho vai fazer isso ai, vai criar um campo de força arredondada, tem que estourar esse campo de força Aqui dá para dar umas porradinhas nela E agora a única coisa diferente é essa cabeça de estátuas ai, dessas estátuas, vão ficar só tanto laser direto E é isso Beleza, aconteceu uma coisa muito doida agora, uma espécie de... uma coisa inesperada Uma conversinha com um humano Beleza Mas eu só... Eu... Talvez agora você tenha tirado em todos vocês Eu... 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 Então em outras... Sim Bom, então Eu... Não Eu sei Elas Misericórdia do cavaleiro se pode conseguir. Mas agora, você não está interessado. Sempre o que vai viver por aqui? Já foi tudo, fortificando equilibrado, é o que eu queria e sombra equilibrada. Engraçado que eu não botei na salvação nada. Agora não tá demais. A gente ficou sem a bússola. Ainda matamos todos os sete. Na verdade, não todos os sete. Vou enfrentar agora a inveja. Ele ainda pode voltar no Vulgrin se quiser. E vamos lá enfrentar o último chefão. O último chefão tem todas as armas dos outros cavaleiros, dos quatro cavaleiros, só não a dela, as farpas. E também vem quando ele convoca um ataque único dos chefões que a gente fez, ou dos pecados. De resto é esses golpinhos, avançando e tal. Não há luz além de você! Mesmo se você me ensine, Simen, nunca! Ah, eu sou louco! Ah, eu vou desculpar, cara! Ele foi da... o nome dele? Ganância. Orgulho. Acho muito massa poder... Ser me lembro, jogando com... Com o nome dela, morte. Bom, eu tô apanhando demais. Normal. Preguiça. Furia. Vamos lá. E é isso, tem mais uma cinemática depois dos créditos, tem isso aqui também, isso aí não é antes dos créditos não, porque isso aí é antes dos créditos, uma pós-cena. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL